Olá pessoal, a receitinha de hoje é um bolinho de aipim super fácil de fazer e de dar água na boca de qualquer um. Pode ser feito com vários recheios, isso daí vai de gosto para gosto. Eu hoje vou fazer com um recheio de queijo, aquele queijinho puxando assim delicioso, quentinho, hein pessoal? Tudo de bom. É uma receita simples e fácil de fazer, que tenho certeza que qualquer um de vocês aí podem fazer também, pessoal. Basta colocar a mão na massa e começar a preparar esses bolinhos de aipim deliciosos, de dar água na boca. Então eu vou parar aqui de lero-lero, porque meu bucho já está roncando e vou começar a preparar esses bolinhos de aipim com queijo juntinho com vocês. Aqui, pessoal, eu já cozinhei um quilo de aipim ou mandioca ou macaxeira, depende da região que vocês moram, como que vocês chamam. E, pessoal, na água de cozimento desse aipim eu não coloquei nada, só coloquei o aipim na panela de pressão, cobri com água e deixei cozinhar bem, até ficar bem molinha, desse jeitinho. Não precisa colocar sal na água, nem óleo, nem margarina, na água de cozimento, porque não é necessário. Aí, gente, quando estava bem molinho assim, eu deixei escorrendo uma peneirinha, até sair toda a água e esperei ela ficar meia morna também. Para a nossa massa do bolinho ficar melhor de a gente amassar depois e de enrolar os bolinhos. Se amassar com ela quente, com aipim quente, às vezes fica muito grudenta. Então sempre é bom deixar escorrendo, esfriando e deixar o aipim ficar bem sequinho desse jeito. O mais importante também, pessoal, é vocês procurarem se tem aqueles fiapos. Aqui no meio, se tiver, vocês vão tirando tudo. Esse daqui, pessoal, que fica bem no meinho do aipim. Eu estou usando aqui nessa receitinha um quilo, mas se vocês quiserem fazer mais assim, para congelar, ou para alguma festinha, vocês podem ir dobrando a receita, tá pessoal? Então, vamos tirar aqui todos os fiapinhos que tiver. Esse daqui não está tendo muito não, gente. E depois é só começar a amassar. Pode ser com garfinho, com amassador, o que vocês tiverem em casa. Conforme vocês vão amassando, se vocês encontrarem os fiapinhos, aí vocês vão tirando. Aqui, pessoal, já amassei bem o nosso aipim. Ficou assim, gente. Ficou essa massinha bem firme mesmo. Por isso que é bom sempre que vocês cozinharem, deixar escorrendo até dar uma mornada, para conseguir deixar essa massa bem firme. Aí, pessoal, agora a gente vai colocar os temperinhos na nossa massinha, no bolinho. Esse bolinho delicioso, suculento. Eu vou usar aqui de temperinho na massa, de mandioca, cheiro verde, pimenta do reino e sal ao gosto. Agora, gente, nós vamos misturar bem a nossa mandioca, ou aipim amassado, junto com os temperinhos. Pessoal, como que está bem firme o nosso aipim cozido aqui, então, eu decidi amassar com as mãos. Lavei bem as mãos, viu, gente? Já está limpinha. Agora é só amassar bem. E quando a aipim está bem friozinho, não gruda muito nas mãos, como vocês estão vendo. Não precisa colocar óleo na massa, nem margarina. Só quando a gente for enrolar os bolinhos. Então, a nossa massa do bolinho de aipim ficou assim, pessoal. Aqui, eu cortei em tirinhas, mais ou menos, 250 gramas de mussarela. Para a gente rechear os bolinhos. Aí, pessoal, vamos passar margarina ou óleo, manteiga, nas mãos, para a gente poder modelar os nossos bolinhos de aipim. É uma receitinha fácil, né, pessoal? Bem fácil mesmo, só não faz quem não quer, porque fácil é. E vocês escolhem o formato dos bolinhos. Se quiserem fazer redondinhos, compridinhos, aí fica a gosto de cada um de vocês. Eu vou fazer o meu aqui compridinho, pessoal. Um bolinho de aipim, hum, tudo de bom. Pega o queijinho em tirinhas. Fecha. Super fácil, gente. Não tem erro. É uma massa super gostosa. Hum, de dar água na boca. Esse bolinho de aipim pode ser congelado também, tá, pessoal? Às vezes, vocês querem fazer bastante, assim, congelar. Então, quando vier visita em casa, fritar, pode congelar, gente. Fica também uma delícia. E fica assim, nosso bolinho de aipim. Pode fazer pra vender também, viu, pessoal? Ganha um bom dinheirinho com esses bolinhos. Olha que lindinho, gente. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Unta a mão com óleo, margarina ou manteiga. Pega uma quantidade de massa, de mandioca. Dá mais uma amassadinha, assim, nas mãos. Aperta com o dedo, assim, caso vocês queiram fazer nesse formato que eu tô fazendo. Pega o recheio da preferência de vocês. Pode ser de frango, carne, charque, calabresa. O que vocês quiserem. Ou o queijo também, que fica uma delícia. Fecha. E modela. E nosso bolinho tá prontinho. Agora eu vou fazer com todos aqui e já volto, pessoal, pra gente enfrentar. Já enrolei todos os nossos bolinhos de aipim. Rendeu 22 bolinhos médios. Vocês viram só que receitinha, gente, que rende bastante mesmo. É que eu fiz os bolinhos médio. Mas caso vocês forem fazer pequenininhos, claro que vai render muito mais. Ou se vocês forem fazer maior pra vender, também vai render um pouco menos, tá, pessoal? Isso daí vai depender do tamanho dos bolinhos de cada um. Então, pessoal, aqui estão eles. Olha só como que ficaram, gente. Cada bolinho de aipim lindo. E eles não desmancham, tá, pessoal? Olhem só. Se vocês quiserem empanar eles no ovo, na farinha de rosca, ou só na farinha de trigo, pode também. E pode congelar também, tá, pessoal? Olha só. Que bolinho delicioso. Aqui eu coloquei uma peneirinha com papel toalha, pra quando a gente terminar de fritar, colocar aqui. E uma panela com óleo, pra esquentar aqui. Tem que estar com o óleo bem quente, tá, pessoal? Não pode fritar esses bolinhos no óleo frio, senão eles acabam abrindo. Esperem esquentar bem, mas bem mesmo, pra poder fritar. Pessoal, quando a gente colocar assim no óleo pra fritar, não pode ficar mexendo muito. Tem que colocar e deixar. Sempre é bom também colocar uma quantidade boa de óleo. Porque se ficar mexendo assim toda hora, a massa pode abrir, quando tiver aqui fritando. Então, coloquem, deixe dourar embaixo, depois dá uma viradinha pra dourar do outro lado, e depois pode tirar um bolinho. Olha que delícia, pessoal. Eles não abrem. Dá uma chacoalhadinha assim, se for uma panela grande. Pode fritar tranquilamente, que eles não estouram no óleo, tá, pessoal? Vocês têm que seguir a receita certinha. Não tentem mudar, acrescentar farinha de trigo ou ovo na massa, que não dá certo. A massa do nosso bolinho só vai ir o aipim, o sal, o cheiro verde, se vocês quiserem colocar, e alguns temperinhos a gosto. Então, vamos dar uma viradinha aqui. Olha aí, gente, eles não abrem. E essa massa é bem fácil, bem econômica também, rende bastante. Pra vocês que estão procurando algum ramo pra ganhar uns trocadinhos, pessoal. Olha, isso daqui é uma boa pra vocês. Vender salgados congelados, assim, fresquinhos. Hum, eu já vendi, eu sei como é que é. Eu ganhava uma renda nova, viu, pessoal? Bom, gente, já tirei essa primeira remessa. Agora, já tô fritando essa renda aqui. Se vocês perceberem que tá fritando bem rápido, aí vocês podem abaixar um pouco o fogo. Olha aqui que lindo, pessoal. Se vocês gostarem deles mais douradinhos, e aí vai ao gosto de cada um de vocês. Olha que beldade, gente. Delícia pra tomar aí no cafezinho da tarde, com os amigos, com as amigas. Ai, é de lamber os beijos, viu, gente? Então, vou continuar fritando aqui os nossos bolinhos de aipim. E já, já eu volto pra experimentar junto com vocês. Já fritei alguns bolinhos de aipim. E olha só, pessoal, como que ficaram. Hum, delícia, né, gente? Aí a metade eu vou congelar pra fritar uma outra hora. Um outro dia, porque rendeu bastante mesmo. Olhem que delícia, gente. Hum, beldade pura. Agora eu vou provar um aqui, pra gente ver como que ficou, né? Ai, pessoal, olha que delícia. Hum, olha, gente. Tá bem quente, viu? Saindo fumacinha. Olha que delícia. Adoro. Agora eu vou dar uma bocada aqui, pra sentir o sabor. Só que tá bem quente, gente. Acabou de sair do fogo agora. Agora eu vou pegar mais umzinho aqui, porque tá muito bom. Olha. Gente, saindo fumacinha aqui. Gente, fica uma delícia. Hum, com outros recheios de carne moída, de frango. É tudo de bom. Aí o recheio é a gosto mesmo. Eu, como eu tinha o queijo aqui, eu resolvi fazer com o recheio de queijo, tá, pessoal? Mas tá uma delícia. Hum. Agora eu vou preparar um cafezinho quente, esperto, pra tomar com essas beldades de bolinho de aipim, gente. E se vocês gostaram dessa receitinha fácil, econômica, não se esqueçam também de deixar um joinha no vídeo. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel no YouTube. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho, pra não perder nenhum vídeo de receita daqui pra frente. Porque aqui só tem receitinha fácil, econômica, do jeitinho que todos nós gostamos. Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, pra me terminar de saborear essas beldades. E um beijão no coração de todos vocês. E até os próximos vídeos. Tchauzinho, pessoal! Tchau! Tchau!